Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui, gente, vou mostrar rapidinho pra vocês, eu acho que, espero que não dê muito longo esse vídeo, que eu vou mostrar pra vocês os fornecedores abrindo minhas mercadorias, né? Como vocês sabem, a gente não tá indo viajar comprar nossas coisas, devido a essa pandemia, a gente encomendou tudo pelo WhatsApp, encomendei tudo pelo WhatsApp, e... encomendei essa semana agora, logo na metade da semana, chegou hoje na segunda-feira, tudo direitinho, vou abrir as coisas pra mostrar pra vocês alguns fornecedores, coloco aqui embaixo na descrição também, essas coisas vieram de Santa Cruz e Toritama, a gente tá aqui de Pernambuco, foram mercadorias com clientes seguros, é, fornecedores seguros, aí eu vou mostrar pra vocês o que eu pedi aqui, o que foram que eu pedi, as coisas que eu pedi aqui pra lojinha, e... dar algumas dicas, se der pra... vou mostrar, falar algumas coisas, que eu pedi tudo e tive que pagar o frete de um rapaz e buscar essas coisas, né? Paguei o rapaz pra ir buscar a nossa mercadoria, e essas mercadorias foram todas depositadas, depositou o dinheiro de cada cliente aqui, foram oito, oito fornecedores aqui. Aí eu vou mostrar, eu abrindo as mercadorias aqui pra vocês verem. Olha aí, gente, vou começar a tirar as coisas aqui dos fornecedores, esse é o primeiro fornecedor, que é com a Carol, vou deixar o contato de Carol também aqui embaixo, vou deixar ela aqui, ó, deixar o contato dela embaixo do box de informações, mostrando as coisinhas que eu peguei com ela lá. Eu peguei esse joguinho de banheiros aqui, olha, olha, peguei três joguinhos de banheiro, bem fofinho eles são, ó. Três joguinhos de banheiro. Os lençóis dela também, peguei lençóis de casal, peguei de solteiro, esses assim, ó, com esses temazinho, ó, que são de solteiro. Ela escolheu pra mim lá alguns temas, alguns temas foi lá mesmo que escolheu. Outro de tema aqui, ó, da Jolly, de menina, ó, quarto e menina, lençóis de solteiro. Peguei mais um infantil, acho que eu pedi cinco lençóis infantil, esse aqui da Moranguinho. Esse da Magali, olha, ali você vai ficar bestinha quando vê esses lençóis. Vê aí quantos lençóis tem de solteiro, mãe. Esse da Princesa, eu tenho quatro, cinco com esse. Eu pedi cinco de tema. Agora são os de casal, bordado, olha aí, gente. Pela cara, já gostei de tudo já, a Carol foi bem atenciosa comigo, sempre no contato comigo pelo zap. Outro. Um vermelho agora, lindo, lindo. Quem é que gosta de vermelho, Jaque, Tassiana, lembro de vocês. Eu também, né, que eu gosto de vermelho. Esse é um simplesinho também de solteiro. Aliás, esses são de casal, só que são simplesinhos. Eu pedi cinco desses mais simples e pedi cinco de biquinhos e bordado. Mais de biquinho, olha aí. Foram vários desse aqui de bordado, olha. Esse azul, como tá também lindo. Outro vermelho, ela colocou ali. A escolha de Carol foi boa, gostei dos... Vou deixar o contato de Carol aí embaixo, dessa fornecedora. Esses são de casal, daqueles mais simplesinho. Outro de casal. Agora, aqui são os joguinhos de cozinha. Eu pedi... Eu acho que eu pedi três joguinhos de cozinha. Esses assim, gente. É, cinco peças, olha. Cinco jog... É, três joguinhos de cozinha. Aqui vem cinco peças cada um. Só não colocou a notinha. Mas eu tenho o contato dela, o valor. Já tá tudo certo ali. Eu sei quanto custa, cara. E peguei com ela também três travesseiros, olha. Bem legal os travesseiros dela. Muito bom. Deixa eu ficar. Tem três travesseiros aqui. Não vou mostrar os outros, porque já tenho uma mochinha aqui pra vocês. Agora eu vou abrir outro fornecedor. Tem esse aqui. Da Girassol, que é com a Regina. Ela é bem atenciosa também. Gostei de manter em contato com ela. Eu peguei com ela bruxos e alguns vestidos. Lembrando, gente, que essas mercadorias também já estão higienizadas pelo rapaz da Havan. O rapaz que trouxe. Ele higieniza já essas mercadorias. E lá também tá sendo higienizado. Onde eles vão pegar essas mercadorias. Tá sendo higienizado já também. E vocês que estão assistindo aí agora, já vão logo dando like. Pra vocês não se esquecer no final do vídeo, né? Dá logo agora no comecinho. Enquanto tá rolando o vídeo. Dá logo, aperta o like aí. Porque às vezes o vídeo tem mais visualizações e não tem a quantidade de like, né? Olha a quantidade de bruxa que eu peguei com ela e vestida, gente. Esse daqui não tem como eu mostrar um a um pra você, de um em um. Mas tá misturada aqui as bruxas estampada. Ela colocou assim, um pacote de bruxas estampada. No decorrer da semana eu vou mostrando pra vocês. Se não tiver no manequim eu mostro as peças. Aqui é vestido estampado. Eu só peguei com ela um pacote de bruxa. Eu posso até mostrar um de cada, né? Um pacote desse aí de bruxa eu mostro pra vocês. E eu abro um vestido desse aqui pra vocês olhando. Esse aqui é um contato com a Regina. Vou mostrar uma peça aqui pra vocês verem o vestido dela. Também aguardar os outros aqui. E vou mostrar uma blusa só aqui pra vocês verem. Olha aí, gente. Modelo pra gordinha, viu? Modelo pro size. Vai chover, gente, aqui desse corpinho aqui pra... Por esses vestidinhos. Não é aqueles que caem no ombro, olha. Olha aí. E vou mostrar uma brusa. O material da brusa dela é feito um... Não é algodão, não, né? É uma... É tipo uma elanca. Olha aqui, ó. A malha é boa, não é? Malha transparente. Olha, eu gosto dessas malhas aqui também. Eu vou usar essas malhas. Esse aqui é de bandeirinha no braço. Lindo, lindo. Linda, linda a brusa. Pronto, Regina. Se ela for ver esse vídeo, né? A mercadoria dela tá aí. Já peguei, já. Vai ter brusa até o final do ano, se brincar. Agora eu vou abrir essa mercadoria. Lembro, isso aqui... Não tem como nem saber, né? Eu acho que os preços dessas mercadorias a gente vai conseguir colocar amanhã. Vamos ver se a gente consegue hoje, tá no hoje, né? Aí, adiantando, vou colocar hoje. Calcular frete, tudo tem que ir junto com frete. A gente calcula tudo antes de a gente colocar o preço. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Desculpa se o vídeo ficar longo, é porque eu gosto de falar, explicando as coisas, né? Foram fornecedores, gente, bem seguros, viu? Lembrando que não me arrependo de ter feito a compra assim, não. Foi uma forma legal deles ter feito, vender a dica assim, né? Uma parte da Havan até que facilitou na hora também do pagamento, de cobrar o pagamento. Se não, saiu muito caro. Acho que eu já sei essa mercadoria. Eu peguei com dulce, ela é de Toritama. Eu peguei com dulce algumas blusas. Vou deixar o contato de dulce aí também embaixo. Eu peguei com dulce umas blusas e uns conjuntinhos. Uns shorts também, jeans. Ela vende umas blusinhas tipo viscose, as blusas de dulce. Esses tecidos assim, é viscose. Deixa eu mostrar uma blusinha dela, gente. Tudo bem embaladinho, as coisas vêm bem organizadas. Olha, essas blusas aqui de viscose, olha. E ela tem tamanho grande, olha o tamanho, olha a largura. É tamanho cruçado. Tinha muita gente procurando essas blusas aqui desse modelo, desse pano aqui. E a gente tava sem nenhuma, não tem mesmo? Olha aí. Olha aí, blusa tamanho único, porque já é o tamanho já fechadinho pra gordinha, né? É, olha aí. Essas são as blusas dela. Eu peguei com ela brusas. Aqui são mais blusas de outros modelos também, gente. Aqui são as modelos de manga. Mas só pra eu tirar pra mostrar pra vocês umas. Só pra eu tirar uma só. Já tem uma pessoa que eu já sei certinho que vai querer vir aqui, querer só... E peguei com ela também, umas regatinhas. As regatinhas também tá junto aí. Vou mostrar um shortinho desse. Eu peguei com ela algum short. E esse short aqui tamanho 46. Eu acho que ela trabalha até com 46. Olha aí o short que eu peguei com ela, que eu vim nas fotos. Ela mandou foto pra mim. Olha aí que lindo. 46 o tamanho, mãe. Tá bonita cor tudo. Eita, agora é a casa do sanduíaco. 46. Agora tem roupa. Aqui disseram que tava sem roupa, shortinho, né? Agora chegou. Chegou eles. Sai da frente que chegou eles. E os outros shortinhos também nesse modelinho assim rasgadinho. Olha aí, isso tudo é short aqui, ó. Peguei cinco short... Dois, três, quatro, cinco, seis short eu peguei com ela. Dulce. As mercadorias de dulce. Agora vamos pra essa aqui. Tá parecendo um vídeo de recebida, né? Que eu queria que fosse tudo recebida sem pagar. Fosse tudo presente. Algumas eu vou ter que rasgar, porque tem alguns que fazem bem fechadinho a embalagem. Já pra gente não pagar muito caro, né? Porque o rapaz pega, cobra pelo peso. Pelo volume da sacola. Aí eles embalam bem embaladinho pra não cair nada. Pra ter bastante cuidado, passa a finta. Eles higienizam antes de sair da loja deles também. Ah, a boca do meu sobrinho falando. Chifra alto, viu? Essas mercadorias aqui foram de... Ganhamos até uma caneta pra lojinha. Essas mercadorias foi de Gil. Fiquei em contato com o Gil hoje também. Ela tava atenciosa lá procurando a pós pra entregar. Eu peguei com Gil brusas. Brusa e shortinho de malha. E as mercadorias dela, tudo tem o logotipo dela, com o nome dela na mercadoria. Tudo certinho. Peguei umas regatinhas com ela, olha. Regatinha e alguns shortinhos de malha. Tecido ótimo. Tudo tecido que eu gosto mesmo de tá usando. São mais brusas aqui, regata, tem brusa lisa. Foi muita coisa, graças a Deus, né? As vendas começaram, né? O pessoal, mesmo tudo assim em casa, uma pessoa quer comprar. Uma pessoa quer roupa. Uma pessoa quer vestir. Já vi que eu gostei desse short. Pelo que eu tô vendo aqui, é do modelo das bermudas de moletom pra homem, ó. Já vi que vai ter short pra mim. Vamos ver, olha. Esse tecido, mãe. Esse tecido aqui é a bermuda pra homem. Olha aí, gente. Tamanho G. Chegou o short. Chegou hoje, chegou. Valendo roupa pra gordinha, viu? Roupa pra gordinha que eu me encaixo nela também. Nesse quadro, né? Shortinho. Aqui foram outros tipos de brusa. Ah, aliás, é short também estampadinho. Olha aí. Tá lindo. Arrasou as mercadorias de gil. Foi short liso, short estampado e brusa estampada, regatinha. Aqui tudo é short também. Vamos agora pra essa mercadoria aqui. Tudo com meu nome, gente. Já vem com o nome na frente. Telefone, onde vou, bairro. Cadê o tesouro? Eles fecham tudo de um jeito. Por isso que não pode misturar muito. Tem aqui, porque eu sei na sacola, né? Porque eu sei de quem é, com as pessoas, né? Tem tudo aqui na boca, né? Só pra tirar uma. Eu só amo. Aqui foram as camisas, o fornecedor de camisas, que foram com o Emerson. Camisa masculina, tamanho G. O William até escolheu também. Olha o tamanho grande G. E o cheiro? Vem pra fumar, né? Olha, é bom. Foram as camisas top que ele escolheu. Olha aí, gente. Nike, olha. As réplicas, né? São réplicas. Tamanho G da Nike, ó. Tem vários, né? Olha isso da Tommy. Tá bem conhecidinha, bem famosinha aí, olha. Essas camisas... Vai arrasar aqui as vendas com essas camisas. Em camisa, eu peguei bermudas com ele também. Umas calças de moletom. Umas calças de moletom. Agora vamos a outro. Umas calças de moletom. Umas calças de moletom. Umas calças de moletom. Umas calças de moletom. Primeira vez que a gente tá comprando assim, viu, gente? Primeira vez que a gente compra assim, pelo WhatsApp, assim, encomendando as coisas. Mas, futuramente, vamos ficar assim também. Mesmo a gente indo viajar, a gente já encomenda algumas coisas pra não ficar mais leve pra gente lá. Olha isso aqui, ó, pediu? Ó. Ó, pai. Ó, pai. Vamos ver o que foi isso aqui. Essa aqui veio com matinha, viu? É assim que eu gosto também que viesse todas, né? Porque descrevendo as mercadorias, o preço, aí fica bom pra gente ver o que custou cada coisa, né? Esse foi o Daniel, representante do fornecedor de calcinhas e cueca. Que trouxe pra gente calcinha e cueca. Cuecas assim, olha, desse material aqui. Vem na rua, ó, tava na rua. Grave a minha mãe. Vai pro ver que tá apoiado. As calcinhas foram essas. Acorde de calcinha assim, gente, olha. Mas veio aqui, ó. A mãe tava preocupada com as calcinhas. Aqui também tem grandes, hein, senhora. Dá demais também, né? Só se não gostar desse modelo. E veio desses aqui também, assim. Essas microfibra. Graças a Deus as coisas chegaram tudo bem. Falta ainda dois. Agora é só a ensaia. Show de bola. Ué. Porque antes de chegar a mercadoria, eu já ia postando algumas coisas nos meus estátuos do WhatsApp. Aí muitas meninas, ela tava doidinha pra aguardar a chegada dessa ensaia. De cara, eu vou mostrar já uma pra vocês aqui. Lembrando que já tem cliente pra essa saia aqui. Que já, a minha vizinha aqui já disse que vai ser, que ele é uma dessa. Tamanho, é esse mesmo que ela disse, 42, olha. Material bom de saia. Amanhã a gente já conhece mais do que eu ainda, ó. Deveja aí, essa é boa, mãe. Olha. Gostei. Eu gostei. A lecra é muito boa. A senhora conhece mais de lecra do que eu, porque já comprou há muitos anos. Ela já revende roupa há muito tempo. Essa também não, mas a 42 dessa vai ter cliente, ó. Olha o modelo dela, gente. Olha, que detalhe aqui embaixo, ó. A vizinha também quer uma dessa, é 42, mãe. Essa é 44. Vou botar essa aqui. Foram 10 saias aqui, gente. Mas não vou mostrar nenhuma pra vocês, que fica ruim pra mim depois, embalar tudo. Mas já garanto a vocês que são saias. Tem até o tamanho 46. Esse aqui foi um fornecedor Frank, a de Santa Cruz. Peguei com ele. Vou deixar o contato dele. Olha esse tamanho aqui. Tamanho 44. E uma largura boa, né? Pronto. Isso aqui foi um fornecedor de saias. Vou deixar o contato de Frank aqui embaixo, no box de informações. Você já entra em contato com ele, faz pedido a ele. Vocês que revendem roupa e tá vendo esse vídeo a primeira vez agora, através desse vídeo, vocês que revendem roupa, aí podem deixar o contato, aí vocês entram, falam com ele pelo WhatsApp, que eles respondem super bem. Esse aqui é embaladinho demais, viu? Esse aqui eu vi a foto que mandaram pra mim. Vamos ver o que você viu aqui. Ele tá tão apertado. Ele embala bem embaladinho, porque o corpo tá bem meia, bem meia. Isso facilita pra gente também, pra gente não pagar caro na hora do frete. Aí o pessoal mandando um zap pra todo mundo, hein, que as coisas chegam bem, graças a Deus, tudinho. Só quem mandou a notinha foi Daniel, das calcinhas. Aqui foram roupas de criança, assim, já tava esquecida. Tamanho único. Os macaquito, olha. Macaquito e vestidinho, olha. São tamanho único, não é assim pra mim ali. Mas que é um tamanho que veste de, eu disse, ela coloca pra mim tamanhos que veste de 4 a 6 anos. Dependendo da criança, esse macaquito vai vestir numa criança de 4 anos e vai vestir também numa criança de 6 anos. Dependendo da criança, né? Olha, tá de melancia. Esse de melancia tem uma blusa aqui. Olha esse outro macaquito de melancia. Já tem a cara de quem, gente? Vocês acham? Coloca aí nos comentários. Não, o pessoal vai dizer antes da gente falar, a gente vai falar não. Mas o pessoal vai botar nos comentários e depois eu ligo amanhã. Com quem parece esse macaquito aqui? Coloquem nos comentários. Cenourinha. Não. Olha a cara ali, né, Beca? Eu queria mostrar pra vocês um vestidinho, um modelo de um vestido. Veio muito macaquinho. Mas o pessoal sabe quem é que fica lá em casa direto e quem vai colocar nos comentários, né? Como já sabe quem vai ser. Tá muito vendida essa brusinha também nessa cozinha, né? Essa aqui fizeram roupinha de criança com a mesma modelo da brusa, com a mesma cor estampa. Esse é um vestidinho, gente, olha. Esse foi a fornecedora Aline. Aline de Santa Cruz. Ela botou pra mim brusas também. E vou mostrar pra vocês uma brusinha dela. Já mostrei o macaquito, já mostrei o vestido, agora eu vou mostrar as brusinhas. São malinhas, são o quê? Agudão. Agudão, né, manhã? É, é agudão. É tipo uma, tem uma lá, e canela, né? Malhazinha, tem uma malhazinha. É de malha, pronto. Olha, essa com uma brusinha ali, olha, né? Que linda. Com uma amarradinha, gente, na manga. Muito linda, né? São tamanho único, como eu falei pra vocês. Veste criança de 4 a 6 ou até 8 anos, ela falou pra mim. Porque depende, tem criança de 8 anos da manhã que veste tranquila, né? Eu acho que dá demais, né? Até 10 anos. É, depende da criança, tem criança que for muito gordinha, não, né? Aí eu vou dando a mãe também, ela colocando, pronto. Essa foi, todas as mercadorias foram essas, gente. 9 pacotes, foram 8 fornecedores e 9 pacotes. Aí eu vou mostrar pra vocês durante a semana, vou mostrando as coisas que eu for botando na lojinha, vou fazendo tudo as mercadorias com o tempo, né? Porque se eu for mostrar tudo, não vai dar pra eu abrir tudo e mostrar tudo, porque ainda vou colocar preço em todas essas mercadorias. Mas amei a entrega, tudo foi, graças a Deus, tudo certo. Em meio à pandemia, essas crises, gente, essas coisas que estão acontecendo, as dificuldades, a gente já apareceu cliente e a gente tá se livrando também, tá tendo contato lá, tá viajando. E eu vou dizendo assim, que em meio à crise, às dificuldades, tem aparecido o cliente e o pessoal tá em casa, mas o pessoal quer vestir, quer comprar roupa, quer ser bem atendido, né? E a gente não pode deixar o cliente da gente na mão. A gente tem que comprar as coisas, sacrificar e comprar, né? E foi esse o vídeo aí, gente, dos fornecedores. Vou deixar abaixo o link, o link não, né? O telefone de cada pessoa aqui. Aí vocês entram em contato, falam com eles. E foi isso aí, obrigado pelo carinho de sempre. Não se esqueça, dá like nesse vídeo. Amanhã vai mandar um beijo pro pessoal, um abraço. Diz ao pessoal aí, agradece aí o carinho das pessoas no canal aí com a gente. Diz até o próximo vídeo, até logo. O que quiser falar, né? Até logo, gente. Na próxima marcada, quando a gente marcar de novo, eu acho que a gente vai comprar muito mais do que a gente já comprou hoje. Mercadoria chegou tudo na paz e deu. Gostei de tudo que veio. Muito obrigado. Na próxima vai ter mais coisa, né? Muito obrigado aí pro todo. Tchau. Se inscreve se tá chegando agora, se inscreve pra não perder nada. Que vai ter muito vídeo a respeito dessas coisas assim, ó. Vai ter muito vídeo de viagem, viu? De todo e tal. Vocês não podem perder. Beijão pra todo mundo. Deus abençoe cada um. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.